Foi no forró pra dançar colado no miudinho Valera chegou com o seu gingado no sapatinho Foi no forró pra dançar colado no miudinho Valera chegou com o seu gingado no sapatinho Foi me aproximando, chegando perto pra dançar com ela E lá no palco quando cantou viu soltou a guela Pega, 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 pega Pega na cintura dela Pega, 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 pega Na cintura da Valera Pega, 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 pega Pega na cintura dela Pega, 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 pega Na cintura da Valera Segura o Valera aí Foi no forró pra dançar colado no miudinho Valera chegou com o seu gingado no sapatinho Foi no forró pra dançar colado no miudinho Valera chegou com o seu gingado no sapatinho Foi me aproximando, chegando perto pra dançar com ela E lá no palco quando cantou viu soltou a guela Pega, 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 pega Pega, pega na cintura dela Pega, 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 pega Na cintura da Valera Pega, 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 pega Pega na cintura dela Pega, 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 pega Pega na cintura da Valera Aô, segura o Valério aí Chicó, chicó Hein, Diniz, ao vivo Essa é sucesso, hein Aô